Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estou aqui para vocês mais um vídeo de EpicSafe para o canal Vou trazer para vocês mais um vídeo de PVP para a gente continuar com a nossa saga marota E já de cara aqui eu já vou mostrar para vocês como é que está ficando o meu Axel Eu estou para passar ele para 6 estrelas, estou com os bichinhos aqui já pronto Só falta fazer os foodzinhos para upar aquilo ali E aí Aí o bicho vai ficar bruto Claro, ainda tem que mexer nas peças aqui Eu estou dentro de um set de Destruction para poder realmente ficar bom E eu estou vendo que eu vou ter que trocar essa foto aqui que não está ficando muito legal Eu melhorei algumas das paradinhas na conta Agora eu estou conseguindo fazer o Ever Nune graças ao bom Senhor Jesus Agora sim dá para farmar um set maneiro Mas chega de papo, vamos para o que interessa Se a arena abrir Hoje eu tomei um susto, velho Eu fui até o Prata 3 semana passada E hoje quando eu entrei estava no Bronze 5 O que que é isso cara? Mas não, o Bronze é o Prata 5 que o jogo bugou Mas vamos embora Vou ver se eu faço umas 5 ou 6 só Para não ficar um vídeo muito longo que nem ficou útil Não, do jeito que está aqui está bom Não, do jeito que está aqui está aqui É só eu me interesse Você está tranquilo Mas não está aqui Ninguém tem mais muita massa Eu não sei o que esse time do cara pretende, mas... Caiu dois... O máximo que alguém podia fazer ali era a Rave e a Rave dava com o Silence, então deixa a casa. Eu já sei. Certo. Eu estou vendo que vou ter que mudar o Axel e botar um pouquinho mais tanque, ta ligado? Ver se eu chego pelo menos a uns 3k de ataque, uns 180... 190... 200... de Destruction. para ver se aí sim o carinha faz alguma coisa né porque tá complicado sabe outra parada também que eu dei mole eu fiquei pensando vendo a coisa aqui essa placa da dracônica esse artefato da esse artefato da coisa da aluna vendo evento dela de halloween e aí eu não tava jogando nessa conta que que eu vou fazer vou ter que esperar o ralo e voltar para ver se volta o som da aluna para mim atrás do artefato porque se eu tivesse um artefato dá para me botar no do axel e já resolver muito meu problema da questão de destruição e aí e aí e aí seu fraco mas uma cunha de um bom dia poderia matar a morte mas não vai dar nada mesmo vai todo mundo morrer só não vai curar e aí 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 a bichinha foi mirada Vai logo na Elga Tá bom Claudia, senta lá vai Vamos nesse aqui de baixo, que ele tem cara de ser daorinha pra enfrentar Aí aqui eu acho que só vou tirar o Baal Aí se bem que no último vídeo vocês viram que eu enfrento um time de água que eu tomei um sarrapo No outro vídeo eu fui lá e botei o Baal no lugar Do... acho que foi do Bazaar Do Bazaar E deu pra passar de boa Na verdade no lugar da coisa Cadê? Vai ser meio difícil de encontrar aqui ó Pronto E aí E aí E aí E aí Fala pra vocês que eu tava mexendo na Luka No From The Moment Por causa dela eu to conseguindo fazer... byvernie 11 agora Tá muito show velho Depois eu gravo um... talvez eu gravo um vídeo pra vocês mostrando como é que é que eu to fazendo Se ele não for no Axie, já era. 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 Ah, na primeira ela vai matar. Ah, agora bora esse daqui, né? Talvez o cara só não esteja full 60. Não esteja tão par da vida. Ahn... Acho que dá pra isso aqui mesmo. Acho que dá pra isso aqui mesmo. Se não dá pra tirar o Axie e botar Karim. Minha Karim tá... Tá o fim do brilho do Cirilo, do Siqueira, do Sucrilho. Uh... Tá. ... Tá... Ataxi... Ataxi. Ataxi. Não tenho nada que me desistir! Neste modo, você já pode não te perder mais de pouco tempo! E aí, ai, eu quero dar uma conta mais fácil! Filma do, não fica nada mais! Veja o que você pode fazer! Seja feliz, eu não perdi o draftô. Não se esqueça de reclamar. Não podemos encontrar nada que nós vamos encontrar. O que é a gente que está fazendo é que os outros. O que é que é o melhor? É verdade. É desculpa, não é? E meu Deus o que é que é o melhor. Não é que eu estou fazendo. E a HP, né? Se baseado na HP Eu vou fazer o melhor. Pô, mas esse resfato que eu falei da Dizzy Ia dar um grau muito grande Porque se eu não me engano ele aumenta o ataque E a... O dano crítico, aí ia ficar brabo demais Deixa eu ver aqui o que a gente vai enfrentar Eu vou fazer isso aqui Porque esse primeiro aqui, eu acho que não vai dar não Esses mil pontos aqui no bagulho Tá me enganando Vai, só de zoa eu vou testar a Karim Hum, de Karim, só de sacanagem Vamos de Karim Vamos de Karim Vamos de Karim Eu devo tá fazendo besteira, mas tá, Mac Amanhã é outro dia Eu sou de Karim A Gata Agora Muitas Muitas E Muitos E aí 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 Ah eu posso fazer muita coisa aqui cara E aí Tá com sair e se não vai bater tá dormindo Você é problema E aí 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 Eu não acho O que é Eu não acho Eu não vou E aí 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 Hã? Aja? Hã? Pô galera, vou finalizando por mais um vídeo por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram compartilhe, se gostou do canal, se inscreve aí, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima, fui!